Música Foi seu amor Uma vez só E nunca mais eu esqueci A tua voz De quando em vez O vento traz Palavras que trocamos Entre tantos Beijos Foi teu amor Uma vez só E nunca mais Eu me deitei Sozinha Na escuridão Você me vê E quando dou por mim As suas mãos São minhas Uma vez só E nunca mais Parei de desenhar Poesia Nas folhas de papel Eu sou Seu bem querer E o tempo Passa devagar Pra gente Não ter pressa De se amar De se amar Não ter pressa Amém. Uma vez só e nunca mais Parei de desenhar poesia Nas folhas de papel Eu sou seu bem-querer E o tempo passa devagar Pra gente não ter pressa De se amar Foi teu amor Por uma noite apenas Amém. 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 Amém.